Toda mente é mãe Italo Santos Aceita o respeito Sabe quem é? Manda chama Pega o bof que eu quiser, sou solteiro e admito Usa a roupa que eu quiser, ninguém tem nada com isso Na cena do abuso, eu detono teu juízo Sento pro chefinho, Dembélé meu amiguinho Eu sento pro gelbito, ele faz o meu sorriso Fuga não, solteira bandida Fuga não, solteira na pista Eu douto pra quem quiser, que a puta da boneca é minha Eu douto pra quem quiser, eu douto pra quem quiser Fuga não, solteira bandida Fuga não, solteira na pista Eu douto pra quem quiser, que a puta da boneca é minha Pega o bofo que eu quiser, sou solteiro e admito Usa a roupa que eu quiser, ninguém tem nada com isso Na cena do abuso eu detono teu juízo Sento pro chefinho, Dembélé meu amiguinho Eu sento pros jobitos, ele faz o meu sozinho Fuga não, solteira bandida Fuga não, solteira na pista Eu dou pra quem quiser que a puta boneca é minha Eu dou pra quem quiser, eu dou pra quem quiser Solteira, solteira na pista Eu dou pra quem quiser que a puta boneca é minha A boneca é minha Fuga não, solteira bandida Fuga não, solteira na pista Eu dou pra quem quiser que a puta boneca é minha Eu dou pra quem quiser, eu dou pra quem quiser Eu dou pra quem quiser que a puta boneca é minha Tudo eu tenho que a puta boneca é minha Eu dou pra quem quiser, eu dou pra quem quiser Estou da minha frente, meu irmão.